Transcrição e Legendas Pedro Negri Ela ponte a vida louca pra qualquer parada Quando fica doido, não anda pra pariria pesada Ela não quer romance, ela não quer sentir medo Essa menina do estúdio que é o fã Essa menina do estúdio Deixa na vida que eu vou pra prazer Deixa na vida que eu vou pra tudo Deixa na vida que eu vou pra prazer Deixa na vida 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 Vem aqui, vem aqui Sandy, avião Vai! Junte avião Junte avião Muito bem Tchau